Olhava pra ele, parecia Deus, parecia. Ele assistia diante do trono, mas entrou nele uma algo que fala pro teu irmão, não pode entrar em você isso. Orgulho. Eu vou falar, Jesus, a hora eu fui embora, eu vou ter que falar. Orgulho. Querendo assumir o lugar que não é dele. Ei, espera o tempo de Deus. Eu tô tanto tempo nessa igreja, não consegui nem se auxiliar de trabalho, eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora e vou abrir uma igreja pra mim, porque eu tenho chamada. Algum dia encontrei alguém e disse, rapaz, eu tô na minha igreja quase 10 anos. Eu fui numa vigília agora, o pastor, o profeta lá, a mulher que falou do profeta que é conhecido aí no rádio, me levantou e disse, vem cá. Veio no ministério, rodou pra mim e disse, eis que eu vejo uma escada. E você sobe pra essa escada. Esse escante fica atrás de movimento pra Deus falar. Aí subiu na escada. E eu falei, e aí? Aí, rapaz, na semana. Era no sábado, na outra semana ia ser consagração de obreiro. Certo. E o profeta falou, se o teu pastor não te levava, não, é porque tá na carne. Aí fui. No domingo, o pastor consagrou todo mundo. Falei, e você? Eu? Ele nem lembrou de mim. Eu fico na porta, eu faço tudo na igreja, rapaz. Eu varro igreja. Eu leio, eu trego água pregadora. Eu faço toda coisa. Rapaz, eu leio a Bíblia todo dia. Eu vou pra monte. Eu tô santo. Rapaz, você tem que ver. Quando eu prego, sai labareiro de fogo. Falei, opa, meu filho, dá um pouquinho de fogo aí? Falei, vou discernir a visão do profeta. Eu falei assim, tá trabalhando? Há anos que eu tô parado, vai. Vivo da fé. Então a escada é, vai procurar um trabalho. Escada significa trabalho. Quer sentar? Quer? Espera o tempo de Deus. Porque se você sentar, ou assumir o lugar, eu tô falando pra pessoa aqui nessa noite. Se você assumir o lugar, fora do tempo de Deus, você não vai aguentar a prova. Cadeira de público, obreiros, pastores, evangelistas, perbíteros, não é enfeite de público. O que enfeita a público é isso aqui, ó. Isso aqui é enfeite de público. Isso aqui é enfeite de público. Tudo isso aqui é enfeite de público. Não somos enfeite de público. Fomos chamados para fazer a diferença. E detalhe, ser exemplo, meu disse é forte, exemplo dos fiéis. Ó, aqui tem imagem. Ó. E tem hora que você só dá. Dá tempo, saúde, só dá. As pessoas não querem saber se você tá na igreja doente, passando mal. Quer ver você lá. Já me é assim. Se eu for voltar um culto, se eu for pra outra congregação, pode ter. Se o telefone toca, outro dia. Pastor, eu tava onde, pastor? Quem te falta a escola dominical? Não vai no culto de ensino? Não vai não. Aí, quando chega aí, eu não vejo o pastor. Cadê o pastor, Renan? Ué, pastor não vem não, por quê? Quer ser pastor? Vem pra cá. Vem, bonitão. Vem fazer. Vem. Aqui, dormindo. Telefone toca. Pastor. E aí, se ele não for, pastor, é ruim. Pouco dia, a irmã chegou pra mim, pastor, tô com o dente aqui aberto. Dá pra pingar um pouquinho. Meu Deus, tem que falar isso, eu vou falar. Tem que pingar um pouquinho de unção no meu... Não, 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 irmão. Vou ungir a testa. Esse dente aí é dentista. Procura um dentista. Ah, o pastor é sério. O pastor é ruim, irmão. Não tem como, irmão. O pastor tem que ser psicólogo, tem que ser dentista, tem que ser tudo. Ei, ei. Satanás queria assumir o lugar de Deus. E sabe o que ele sabe? Que ele sabe o que tem lá. Ei, você que mora em ruas que não é asfaltada, meu. Nem perguntar. Ah, o prefeito não calçou a minha rua. Glorifica a Deus. Ah, tô parando. Por que, pastor? Porque lá no céu você vai andar em ruas de ouro. Ei, você que bebe dessa água, dessa edad aí, nem tratada ou maltratada, ou bebe água de poço. Não sei onde tu bebe água. Ei, glorifica a Deus. Porque lá no céu tu vai beber da água do rio da vida. Vai adorar agora ou vai deixar pra mês que vem? Glorifica a Deus. Ah, eu ainda não tenho a minha casa própria. Eu moro numa casinha pequenininha. Um quarto, sala. Se eu entrar, meu filho tem que sair. É pequena? Glorifica a Deus. Por que, pastor? Lá você vai morar em mansão celestial. Vai glorificar hoje ou vai deixar pra amanhã de manhã? Levante a mão. Eu preciso parar porque ela foi embora. O que a igreja possuía de bom que o Senhor pediu pra ela guardar? Primeiro, tinha pouca força, mas não negava o nome do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque choram, que têm fome e sede, porque dele é o reino de Deus. Outra coisa que essa igreja tinha. Ela, além de ter pouca força, não negava o nome do Senhor. Outra coisa que eu aprendo aqui, querido, pra terminar, porque eu tenho hora. Ela guardava a palavra de guardava. O próprio Deus. Sabe por que Deus ama quem guarda a palavra? Porque o próprio Deus é o doutor, é o autor da palavra. Amém? É através da palavra que ele expressa a sua vontade. Por que Deus ama essa igreja? Porque ela guarda a sua palavra. Por quê? Porque através da palavra, mostramos ao nosso amor a Deus pela obediência à sua palavra. Obediência à palavra traz. Confirmação do Espírito Santo no meio dessa igreja. Ele tá aqui nessa noite? Quem ama a palavra, levante a mão. Continua com a mão levantada. Pega a sua Bíblia aí, levante a ela aí, filho. Jesus prometeu, como guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tentação. A igreja em Filha Delfia era abençoada porque guardava a palavra do Senhor. Quem pode adorar a Ele? Guarda a palavra, querido. Oh, minha palavra. Davi disse, eu escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Eu escondi a tua Bíblia. Eu escondi a tua palavra, eu escondi a tua palavra, eu escondi a tua palavra, eu escondi a tua palavra. Eis que venho. Quem crê que Ele vem? Sem. Sem. Ou seja, está a porta. Aqui, pode ser hoje Eu ando hoje, irmãos Com a sensação que ele vai vir daqui a pouco Quando eu vou pra igreja Eu vou, já entro na igreja e falo assim Hoje eu vou fazer o melhor culto Porque hoje pode ser o último culto da minha vida na terra Eita glória Falar pro teu irmão Saber que pode ser hoje o último culto? Hum Eis que venho sem demora O meu galardão vem comigo Pra dar a cada um segundo as suas obras Eis que venho sem demora Guarda o que tem O que você tem Só pode guardar aquilo que tem valor O que você tem, que o diabo quer tomar de você Primeira coisa, a graça Meu Deus Segundo, ele quer tomar A salvação A alegria da salvação Davi Ele, quando pecou Ele sentiu isso Que Satanás Começou a roubar dele isso Só que ele fez Ele se humilhou E fala Senhor Volta a me dar alegria Da tua salvação Era a banda sébia Quem sente a alegria da salvação aqui nessa noite? Eu sei que é cansativo Mas continua com a mão levantada Filho, tem bênção pra você hoje aí Tô parando já O horário que pastor me deu Já quer ver já Aqui, aqui Faz assim, faz assim Aqui Faz assim A alegria da salvação Essa é a igreja que vai morar no céu Uma igreja alegre Lá no céu não vai entrar Ó, quem não gosta de Quem não gosta de glorificar Ó, lá não tem como não Não tem Quem anda com a cara fechada Vai ficar Porque lá não tem tristeza Lá é só alegria Quem gosta de cantar assim ó Não há Deus maior Vai ficar Porque lá não tem esse negócio Lá vai entrar os crentes alegres Ei, a igreja que vai morar no céu Não é igreja morta É uma igreja viva Quem tá vivo glorifica aí Glorifica Continua com a mão levantada Lugar de ficar quietinho É no cemiteiro de Nova Iguaçu Vai lá Tá todo mundo lá quietinho Tá tão quietinho Que virou até esqueleto Eu vou falar Jesus Porque não tem vida mais A Bíblia diz Que aqueles que desceram a sepultura Não pode glorificar a Deus Mas quem tá vivo Glorifica 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 Adora 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 Ali Continua com a mão levantada Não cansa não Não cansa não É pra receber a vitória agora Charabando Quem vai entrar Os lavados Remidos Pelo sangue do cordeiro Como tá tua vestidura aí Como tá tua vestidura Lavados Remidos Pelo sangue do cordeiro Ei Lá não terá Mais conjunto X Conjunto B Lá terá a igreja do pastor Reinaldo Não tem a igreja do Sebastião Herbe Não tem a igreja do pastor Melquisedeque Lá só terá somente um pastor Eita Jesus E uma só rebanho Escute Ai Pastor por gentileza Posso botar a igreja de pé pastor Com tua permissão Fica de pé um pouquinho querido Com a permissão do teu pastor Olha aqui Olha pra mim querido Lá no céu Não tem como cantar Olha Vamos cantar o hino Com o hino Ah o hino da Chile Não, não, não Canta Cassiane que é melhor Não, 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 não E eu ensaiei O hino agora do Thales É Thales É o Thales Que saiu agora aí É o Thales Ah Tem que cantar o hino do Thales Gente Que tá na moda Ei, ei, ei Lá não tem esse negócio Escolhendo um não Lá terá O maestro Quem é o maestro? Espírito Santo Hum Quem canta mal Lá vai cantar bem Fala pro teu irmão Vai ser hoje Fala ele vem Fala ele tá vindo aí Ele tá vindo aí Alá vai gostar Ei, ei, ei Ei, ei, ei Lá não tem Acepção de pessoa Eu sou baixinho Eu sou altinho Eu sou branquinho Eu sou escurinho Eu sou... Não, não, não Lá é só um rebanho E um só pastor Lá não tem raça Lá não tem lá religião Lá será um povo só Eita glória Eita Rabando xébia Alabando caia Eita Vem cá meu amigo Rabando xébia Vem cá pastor Olha, eu tô parando já Fim aqui meu pastor Com todo respeito Aqui Hum A Bíblia diz que justiça e juízo É a base do trono de Deus Não é isso? Justiça Fica aqui pastor Olhando pra mim Isso Justiça Vem cá meu filho Pastor, de frente a ele Um de lá do outro Olhando pra mim Vem cá você Isso Pastor, pastor é homem de Deus Não mais meia ideia que você Justiça e juízo Vou colocar o pastor como Deus É o anjo da igreja É a base do trono de Deus Sérgio quer ir? Pode ir De qualquer maneira pode ir Vai barrar Na justiça E no juízo É a base do trono de Deus Não é assim não Não é, vai entrar assim não Todo mundo quer ir Eu quero Deus Eu quero Deus Eu quero Deus Vai Vai Justiça e juízo São a base do trono de Deus Alabanachébias Aí Vem Jesus Com a sua mão poderosa E dá um banho De sangue dele Vem Xerébando Quebinar Nova criatura é Rabandassai Já tem a marca do sangue Foi comprado e remido pelo sangue do cordeiro Rabandassai Nenhuma condenação agora O caminho foi aberto Justiça e juízo Você viu isso? Deixa vir Rabandassai Abraça Deus agora Abraça o Pai Olha Jesus Ô Pai Sabe quem é ele? Eu comprei ele com meu sangue Ó Pai Sabe quem é ele? Ele é o teu direito de sentar conosco no trono Assim como venci E também sentei contigo no seu trono Ele é também teu filho Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Cadê o camarada? Pistão aí Pistão não do Vem cá meu filho Vem cá aqui em cima correndo Vem cá meu filho Corre rapidinho Pastor não pode deixar eu pregar mais aqui não Perdei a hora Meu Deus Dê a mão teu irmão aí e fala Se prepara Alabando quebinar Ei Já pensou? Você lá Com seu controle Cuidado crente Cuidado hein Terça-feira Não sei o que o dia de curta aqui Não sei Pastor aqui ensinando a palavra Sabe onde você tá? Lá sentado lá no ar condicionado Eu não sei no ventilador Teco-teco Como você tá sentado lá? Só no controle Os irmãos aqui orando Glorificando a Deus Aí o crente tá lá Só Vendo a podridão das seis Das sete Das oito Ó Aí daqui a pouco Vai Eu ouvi o pastor Reinaldo falou Que a trombeta vai tocar É ele Ele É ele É ele É ele É ele Eu não mando o sai Olha pra mim Olha pra mim Quando a trombeta tocar Não é para se preparar não, filho Tu já tem que estar preparado Não vai dar tempo de uma roupa Colocar sapato, pedir perdão, irmão Não, não tem tempo Não vai dar tempo de ir para a igreja Jesus Ei, vai Já era Já foi Quem ficou, ficou Ouvidos atentos aí, crente Guarda o que tens Ele está chegando aí Sabe o que vai acontecer? Lá mesmo naquela tela que você vê Lá no teu Iorkut Lá no teu Face Na sala de bate-papo A televisão Tudo vai ficar negro, azul, não sei Lá no teu Iorkut Lá no teu Iorkut E aí